E aí rapaziada, beleza? Que tá começando mais um vídeo ao Igor Vlog Rapaziada, tamo aqui no Threat Royale Dave Beleza? Tô aqui com o meu ônibus aqui Fazer uma viagem pra aqui Então eu só tô fazendo uma viagem Vamos ver se dá pra fazer mais alguma viagem aqui Beleza Opa Bora continuar assim mesmo, viu rapaziada? Bora só terminar de fazer a viagem, né? Esse é o meu que fazer, gente O senhor tá ganhando logo de graça Do vídeo, sabe? Ele pensa muito assim, né? E vem só assim, né? Fazer devagar, tá ligado? Vai quase lá e faz, tá ligado? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bora ir até... Cadê? Cadê? Onde que eu estou acionando? Beleza Vou só seguir reto aqui Virar direito Aí seguir reto Até o finalzão Beleza, bora Rapaziada Rapaziada O retrovisor disso daqui é bugado, tá? Não liga não Não sei o que eu estou acionando É isso aí Quem está muito bem? É isso aí Eita, hein? 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 Eita? Eita, hein? 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 Tenta. Suma, não. Não vem com essa mão. Oxi. Meu Deus do céu. Eu tô apressado, velho. Obrigado. 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 Não é uma caçaria conversando com os outros. Acabou até, rapaziada. Vou descansar aqui. Rapaziada, eu tenho muito traigado. Deixei os oxigas um pouquinho. Mas aí vem esse mercês. Caralho e falo que tá bonito então. Por isso que alerta barulhamento da bexiga. Calma, calma. Seleu é tão meio calma. Salma. Sim. A outra coisa dizia. Seleu o mais um sol. Corante a barulha nem sobra. Espiramos por dentro do aluno. Ó o mais valeu. É a estrela também. É um superfície. Eu acho engraçado esse bug que tem aqui na frente, ó. Aí viu, aí ele sona. E bora acelerar. E aí 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 Parece que a carreira tá amarrada, fio. Meu Deus do céu, que eu tenho que ir, hein? Aqui eu vou ficar trocando de faixa toda hora, porque eu não tô com a curva. Eu não tô com isso, porque ele é muito sensível, então... Você tem que virar pouco, ó. Eu viro pouco e o bichinho tá com o clube pro lado. Eita, rapaziada. Logo gaguei com o clube, com o clube, com o clube. Meu Deus do céu. Agora, bora apertar eles agora, hein? Apertar esse daqui. Ah, qual que é o sentido disso daqui? Nossa! Bate logo nesse poste que não sai do chão nunca. Beleza, né? Elas subiu isso. E aí Olha que da hora pra cá. Bem louco, tá? Vai pra vocês que ele pode tentar já capote, né? Olha, bora apertar o carro agora, hein? Olha, bora apertar o carro agora, hein? Olha, 120, rapaziada. O bicho tá rapidão, hein? Era pra ele até tá acelerando mais, né? Mas... Fazer o carro. Vai áudio. Acelera aí, bichinho. Acelera aí, bicho, tá? Ah, é uma pesquisa pegada, né? Sim. Vamos lá. Tô. Eu vou lá. Tô, vindo. Tá, não preciso que a pega, velho. Tô, vindo. Tô. Tô, vindo. Tô, vindo, tô. Tô, vindo. Tô, vindo. Olha mano Quase que ia bater na minha carreira Meu Deus do céu Eu sou barrabeiro demais Desculpa ai Fiorinho 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 Quase que foi Fiorinho Fiorinho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui, beleza? Rapaziada, eu já tenho aqui, ó, tô pegado com uns 26 toneladas. Deixa eu abaixar um pouco mais. Tá abaixando ainda. Já abaixou, já. Tá aí com 26 toneladas, rapaziada. Eu acho que é pouco pra uma carreta desse tamanho, véi. Poxa, cadê o laninho do bichinho? Ué? Mas tava tão rápido que o laninho até ficou, dude. Deixa eu ver se vai ficar. E agora... Não aparece, mano. Campo largo. Peraí que não tem saída, mano. Peraí que não tem saída, mano. Tá vendo o que é aqui? Ante, mano. E aí? Tá vendo. Tchau, amiga. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente não pode subir, né? Olha a cantora lá, ela vai falar de novo, tá vendo? Não, 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 não. Eita, pega o que vai ter Subindo a gara Nossa, a gasolina está acabando, rapaziada Vixe, ó A gasolina acabou, rapaziada, e agora? Vamos ver Nossa, tropa A gasolina acabou, velho, como eu fui deixar fazer isso? Meu Deus do céu Ah, então foi isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano A gasolina acabou aqui Acho que vai subir agora Acho que não vem em mim Talvez não, mas Acho que achava sim E a gasolina acabou Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se vocês gostaram, não esquece de deixar se eu gostei Se inscreva aí no canal Não esquece de ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo E compartilhar o sininho Falou Fui, estou com Deus Tchau Tchau